E aí pessoal, mais um jogo StarCraft Modo Cooperativo com o Manski no mapa Part and Parcel. Esse mapa acho que já joguei com o Manski, mas ele estava mais na parte inicial. Vamos ver qual é o desempenho agora com ele masterizado. Então, eu acho que já postei vários vídeos referentes a este mapa. É simplesmente você juntar algumas peças para um robô bem gigante, que vai ajudar você a destruir um monstro, não sei, bem overpower, né? Então, é basicamente isso, mas aqui para você coletar essas peças, eles ficam justamente próximo à base inimiga. Então, não é um mapa fácil, porque você tem que desenvolver muito rápido a quantidade de suas tropas. E ainda mais, tem um certo tempo para você fazer isso. Vocês podem ver que na parte direita superior tem uma pontagem regressiva, né? Então, você tem que ficar juntando essas peças dentro desse período, então meio que dá uma certa tensão, né? Então, no modo normal, você até que consegue fazer tranquilamente este mapa. Mas isso aqui, acho que no modo hard, fica bem mais complicado, talvez você tenha que focar em heróis em que tenha uma disponibilidade mais rápida de tropas, né? Como uma azagara ou como um abarão. Então, o início assim não tem tanto mistério, é basicamente a mesma estratégia que eu vou utilizar com o Menski, que é você fazer o mais rápido possível todas as estruturas do Menski. Você tira aquela nave, né? Que ativa o modo patriota. E em um dos upgrades, né, que é lá no Fusion Park, você faz um upgrade para ativar o modo patriota em que aparece o holograma do Menski. Então, só você fazendo isso já vai auxiliar bastante. Mas aqui, é lógico que o tempo também não vai esperar eu fazer isso. Então, as primeiras levas de peças, você realmente tem que ir com as tropas que você tem atualmente. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Eu tenho que fazer aqui uma refinaria de bomba nuclear tática. Eu vou fazer uma artilharia para poder soltar o especial do gás. Para você ter o especial do gás, depois assim, quando você estiver bem desenvolvido, vai estar sobrando assim mineral adoidado, né? Então, depois quando chegar nessa fase, é bom você fazer pelo menos 4 a 6 artilharias próximas à sua base. Para ter bastante, como eu falo, bastante poder na hora de você disparar essa artilharia de gás, tá? Mas dificilmente eu uso, porque é tanta encheção de saco, tanta estrutura para ser feita. Então, vou te falar que dificilmente eu utilizei. E outra, ele demora também para cair quando você solta ataque, ele demora para cair. E o tiro também não é muito preciso, é uma área assim um pouco ampla, né? De acontecer. Então, eu simplesmente não gostei tanto assim da artilharia do Menski, tá? Então, eu já fiz algumas estruturas, o que mais vamos fazer? Vamos ver. Depois a árvore e depois o Fusion Core, aí, beleza. Então, todas essas estruturas que tendem a ter alguns upgrades para você fazer, eu já coloco o atalho neles, né? Entre 1 até 0. Isso facilita bastante, pois, durante assim a batalha, você pode simplesmente clicar no número, você já vai na... já clica no upgrade. Você não precisa voltar na tela em cima da sua base, clicar em cima da estrutura. Então, só quando você acaba o seu número, você tem. Então, deixa eu arrumar aqui no meu paninho. Então, conforme você vai obtendo as peças, vai aumentando também a contagem, né? Então, tem essa pressão, né? Então, deixa eu fazer aqui o supply, senão depois vai começar aquela encheção de sapos. Eu vou ter que fazer aquele upgrade para ativar o, como ele fala, o holograma do Minsk no modo patriota. Então, eu já coloquei um que é para melhorar a parte de cura e o segundo que é o modo patriota com o holograma. Ai, caramba, estou tomando corralha. Bom, já que meu colega é apte, Ardannis, ele tem até que um pouco mais de facilidade, né? Na hora de fazer as tropas, né? Será que eu ajudo ele? Acho que ele não consegue se virar, né? Uh, o cara soltou o especial do Solar. Então, Ardannis, assim, é um personagem bom para você jogar. Se bem que para mim, é um dos, acho que top 2 no meu caso, né? De personagens que é bom para você desenvolver rapidamente. Nosos alíes estão sendo atacados. Eu tenho nova inteligência. Mobius Corp está tentando evacuar o material de pesquisa clara Eu vou fazer mais uma retina aí de bomba nuclear tática. Eu acabo fazendo, mas o engraçado é que eu não uso muito, por quê? Ele demora muito para cair, né? Quando eu ativo, até ele cair, assim, demora muito. Então, é um... É uma outra funcionalidade que eu não uso muito. Então, uma delas é artilharia, né? Dois é o gás, né? Que também é artilharia. E o terceiro, eu acho que é essa bomba nuclear tática Que foi a coisa mais idiota que eles fizeram. Por quê? O campo, né? De ataque da bomba, assim, também é muito baixo. Muito pequeno. Então... E também é muito fraco. Então, não sei. Tudo bem que é gratuito. Você não precisa pagar, pois... Uma vez que você solta essa bomba tática, Ele gera automaticamente. Então, tem as suas vantagens, né? Mas ele demora muito para cair. Então... E ainda mais é fraco. Então, não sei se realmente vale a pena você... Investir tanto. Não chega a ser o... Bomba nuclear da nova. E ele realmente foi bem poderoso. Agora, então, vamos focar na expansão da nossa base Para melhorar a entrada de... E a coleta de minerais secas. A coleta de minerais secas. A coleta de minerais secas. Você é mais eficaz, não é? Nós estamos set for partes agora. Eu estou preparando a final preparação para o deperamento de balias. A esperança de me ir para lá. Nos inimigos estão prestados. Preparam-se! Agora, vamos lá. Se você não se vai deixar, eu adoro. Ele já está sem, agora já pode descontrar os servos, e ele passa a limpa da base inimiga. Eu vou colocar os índios de comando aqui. Você precisa fazer aqui o supply, né, pra debilitar aquela instrução. O General Davis reportando, o Baleus está enroute a sua target. As forças estão sob ataque. As forças estão sob ataque. Acabei usando o especial do Menski porque, pô, é gratuito, então vamos usar e abusar. É, não estava aparecendo o holograma, então eu desabilitei e ativei novamente. É, até que eu não estou subindo tanto, eu esperava mais. Eu vou colocar mais alguns... alguns pião pra ajudar na construção do centro de comando. Você colocando dois ou três assim, ele vai ser construído com uma maior velocidade, né. Então isso também é uma das dicas. Bom, agora eu já tenho 200 do supply, então não vai ter aquela encheção de sapo. Eu acho que eu vou mandar meus soldados pra lá porque... Já vai aparecer o primeiro monstro. Deixa eu ajudar aqui. 1,2,2 mas ele quase tirou o Balias com ele. I'll need to spend some time restoring it. O Balias got beat up back there. Go gather some more parts for it. Out with it. On the move. E já tá vindo aqui, se eu não me engano, esse aqui é o primeiro trem. Então vamos destruir ele, esse aqui é o segundo trem, o cara soltei o especial da Tannis, o louco, esse vai ser rápido, nossa, e mesmo assim, tá bom, ai agora tá certo, Aí eu tenho um Thor comigo, o Artanis, e tem uma base na parte direita inferior, eu acho que vale a pena a gente destruir ele. Deixa eu desativar aqui um pouco pra cá. Engraçado, tá ali as tropas dele, só que ele só tem imortal. Quatro imortal. Se você não for deixar, eu adoro. O Hybrid Cell identificado, o Balias está indo para ele. O Vampire está bem atrás de mim. Repita a última transmissão. Orders recebidos. Nossos adversários tentam eliminar-nos. Templar, liga-los de sorte. Matos homo. Necessabei de ir prazer. Caso homo. O Unite! O Unite! Conhece-lo. Pai-lo. Cri-lo, por ti. E aí, o Unite! Pai-lo! Tras em um Pit de Deus, Novo. Nosso meio é muito forte desse jeito. Eita! Batacruiser! Estão atacando minha base Venha! Eita! Ae! Ae! Bom, meu colega me ajudou a defender minha base Valeu! Valeu ao cara Completo E vamos destruir o restinho da balinha Acho que vou soltar um nuclear Não, o cara já fez a limpa Então tá, né E tem algumas peças aqui Mas já completamos A estratégia dele Pelo visto Ele focou somente no terrestre O que eu achei bem Arriscado Não sei Tudo bem que eles tem alguns dragoons O inimigo está chegando para nós Tempest Agora a gente precisa A gente quebra você Tão derrubar Nossa, mano Eu adoro esses Involvido Estão Estremo tudo Vem 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 Tem alguns upgrades Mas eu acabo fazendo tudo Tem alguns upgrades aqui Eu acabo fazendo tudo Nem sei para que serve Mas eu vou fazendo Ativo aqui o modo patriota Para carregar com maior velocidade Eu acho que eu vou usar o especial do Verde, não é? O cara soltou do ar, cara É, gostou É, gostou Se vocês gostem, deixe seu like e se inscreva no canal Valeu Tchau